Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Começaram as obras de contenção de encostas no corte da barra e, consequentemente, trânsito fechado durante o dia. Luiz Bandeira esteve no local para registrar o início desse serviço que era guardado há muito tempo e o esperado caos no trânsito. Começou nesta quarta-feira a obra de contenção de encostas aqui na Avenida Presidente Roosevelt, trecho conhecido como corte da barra. Uma demanda urgente da cidade de Teresópolis, já que havia risco constante de queda de material aqui da encosta, pedra, galhos de árvores, sobre carros e sobre pedestres que atravessam nesse trecho aqui da Avenida Presidente Roosevelt. Essa obra havia sido prometida de iniciar na terça-feira, mas por conta da chuva da última segunda-feira, um problema na rua Oscar José da Silva, que teve a manilha rompida e a cobertura asfáltica danificada, acabou causando o adiamento do início dessa obra aqui, que começou justamente nesta quarta-feira. Os motoristas agora precisam utilizar a Rua das Paineiras para ter acesso à BR-495 ou ainda os bairros da Posse, Barra do Imbuí. E também no sentido oposto, quem vem da Serra de Petrópolis, de Itaipava, no sentido Teresópolis, também tem que utilizar a Rua das Paineiras. Opção também a Rua Oscar José da Silva, que já foi consertada, já foi feita a manutenção da rua, o problema foi resolvido, é uma opção também. Os moradores que conhecem essa via importante sabem que é um bom acesso, uma alternativa para chegar ao centro da cidade, através do bairro de Pimenteiras. Então, você está acompanhando agora, então, aqui na Diário, o início das obras de contenção do corte da barra. Nossa equipe flagrou na Rua das Paineiras, carros e até um caminhão estacionados, dificultando a passagem de veículos nos dois sentidos, sobretudo no trecho mais sinuoso da via. Calçadas ocupadas por carros tornam a passagem de pedestres pela Rua das Paineiras arriscada. Uma senhora com dificuldades de locomoção reclamou da mudança do ponto de ônibus. Ali que eu parava, o motorista parava até ali para mim. E agora a senhora está mais longe? Está mais longe para mim andar. E esse mesmo, eles não têm educação, o motorista, que eu vou lá reclamar. Estou reclamando com o senhor aqui, que ele ainda ficou de malcriação comigo. Eu falei, motorista, espero que eu não possa andar depressa, eu tenho que saltar devagar. A senhora tem dificuldade para andar? É isso aí. Eu vim do médico, eu fui lá no CEMUS agora, para ela, ficha para mim. Ah, o motorista não tem paciência, não. Com a pessoa que tem de moleta, de cadeira de rodas. Acha que tinha que ter um ponto mais perto? Ah, tinha que ter um ponto ali para a gente, ali que tem moleta. Eu ando de moleta, eu moro ali. Então, para mim, ficou muito ruim. O senhor vê, ó, daqui até lá, naquele prédio lá, ó, que eu moro. Ficou muito ruim para mim. As duas próximas semanas, ou um pouco mais, né, porque nesse período de chuvas, as condições climáticas acabam deixando ainda mais difícil a realização do trabalho e vão ser complicadas aí na região da Barra do Imbuí, Pimenteiras e outros acessos. Mas é um mal necessário, né. Há anos a gente vem registrando esses problemas aí de deslizamento de pedra, de árvore, de terra ali no corte da barra. Infelizmente, não foi registrado nenhum acidente fatal. Agora que ocorre essa intervenção, é necessário aguardar. Lembrando que não é um tipo de obra que pode ser realizado à noite, por exemplo. Muita gente questionou, ah, por que não faz à noite? Imagine você, uma pessoa ficar pendurada nessa encosta à noite, mesmo com a iluminação artificial, para realizar o serviço, né. Bastante complicado. As rotas alternativas são Bairro de Paineiras, né, essa rua por trás ali do Bairro de Paineiras. A rua Scarro José da Silva, no Panorama, né, que faz a conexão de Barra, Pimenteiras ao Panorama e depois ao centro da cidade, ou Alto, ou ainda, né, se você quiser seguir por Pimenteiras, passar por trás do quartel da PM, a rua Guandu e já sair ali no encontro com a rua Professora Carmen Gomes e descer ali em Agriões e seguir para o Alto. Essas são as rotas que você deve procurar aí nos próximos dias. Lembrando que o corte fica interditado entre 7 da manhã e 18 horas. No período noturno, o acesso será liberado e, como você viu ali na imagem, nem pedestre pode passar nesse período de realização de obras. A Defesa Civil demoliu quatro residências afetadas nas chuvas da última segunda-feira. A gente tem falado desse problema e hoje a Defesa Civil esteve ali na... Vila Muqui e Paineiras, né, entre Paineiras e Vila Muqui, a gente já olha ali em sentido Paineiras, né, na parte alta, essa divisa com a Muqui, onde quatro imóveis que estavam nessa área de risco, eles já haviam sido atingidos por deslizamento de terra ou estavam nessas condições aí, na beira, né, desse grande barranco, consequentemente não podendo voltar a ser ocupados. Eles foram demolidos aí pela Defesa Civil para evitar que as residências do entorno também sejam afetados, assim como garantir a proteção à vida e o bem-estar desses moradores. As pessoas que estavam nessas residências, né, foram encaminhadas aí para o aluguel social, né, estão recebendo o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nesse primeiro momento também recebendo cestas básicas e outras passando por outros procedimentos aí da Secretaria de Desenvolvimento Social. Entre segunda e terça-feira, choveu na segunda muito forte, né, a tarde, depois da noite, a terça choveu mais um pouco, a Defesa Civil registrou 22 deslizamentos de terra, duas quedas de muro, quatro casos aí ficaram em risco de queda e uma obra abandonada também teve que ser interditada por causa dessa situação. A Defesa Civil lembra que a população daí ficar atenta às atualizações aí das condições do clima e do tempo e que, em caso de emergência, ligue aí para 199 ou 2742 7025. Falando em telefone de emergência, mais uma vez, o número principal do Corpo de Bombeiros aqui de Teresópolis está inoperante. Olha só, de novo, desde dezembro vem apresentando instabilidade ali 193 do Corpo de Bombeiros. Duas semanas atrás teve problema aí consertado e agora volta a apresentar problema. Quando funciona, a ligação cai em municípios muito distantes, como Bom Jardim, por exemplo. Então o Corpo de Bombeiros está divulgando esses dois números aí. 3641-4892 e 985-96-9482. São esses os telefones temporários da corporação. Se houver aí o retorno da linha principal do 193, a gente vai informar por aqui. Sobre o Corpo de Bombeiros é uma notícia para você que pretende ingressar na corporação. Vem aí mais um concurso público do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. Chegou a hora. O Corpo de Bombeiros do Rio vai abrir concurso para reforçar a sua tropa e você pode fazer parte da nossa corporação. São, ao todo, 800 vagas para soldados e sargentos músicos. As inscrições vão do dia 23 de janeiro a 12 de março. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado e prevê oportunidades para homens e mulheres de 18 a 32 anos com níveis médio e técnico. As remunerações iniciais variam de R$ 2.791 a R$ 5.056. A prova objetiva está marcada para o dia 30 de abril. Você não pode perder essa oportunidade. Confira mais informações no site e nas redes sociais da corporação. Aberto o período de pré-matrícula para as creches e semês aqui de Teresópolis. Está aí o comunicado da Secretaria Municipal de Educação sobre esse procedimento. Muita gente aguarda para fazer a pré-matrícula, agora contemplando berçário, maternal e jardim. O atendimento será realizado até o dia 31 de março, 31 de janeiro, desculpe. De 25 a 31 de janeiro, de 8 da manhã até as 4 da tarde. E você deve procurar as unidades de ensino. Na zona rural, são três pontos de atendimento. A escola Professora Laide Ferreira da Silva, em Vargem Grande, a Doralice Dália Granito, em Bom Sucesso, e a Mariana Martuccelli, em Independente de Motas. Na zona urbana, são diversos locais onde os pais responsáveis podem procurar atendimento. A Marília Morgado, no bairro do Alto, a Começando a Viver, também no Alto. A creche missionária Manoel Mello, em Agriões. A Manoel Carreiro Sobrinho, na barra do Imbuí. No loteamento de ferro, o Endomiro. Tem também, no bairro de Fátima, a creche Professora Maria Lúcia Brandão Bravo. Em Araras, Mariazinha Janote. No bairro da Fonte Santa, atendimento na creche Menino Jesus de Praga. E ainda, olha só, Fonte Santa, Rosália Martins de Lima Silva. No meu dom, a Sempre Viva. No bairro de Pimentel, a creche Amor Perfeito. Em São Pedro, o Scarlobato. A creche de mesmo nome. E ainda aqui, os dois últimos endereços na zona urbana. Creche Municipal Paraíso. E na várzea, a professora Elza Corradini Medeiros, em atendimento na zona urbana. São vários documentos aí que você deve apresentar para fazer a pré-matrícula. E você vê mais detalhes sobre esses documentos exigidos na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. Ou em nosso site. Sobre escola da rede municipal ainda. Você viu no fim de semana, na edição de fim de semana do diário, uma reportagem mostrando que a obra do Lino Oronha, que já se arrastava há muito tempo, havia parado de vez. Esse assunto teve bastante repercussão. E o SIN de PMT, o Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais, fez uma vistoria nessa escola pública, que há muito tempo está fechada. Essas aí são imagens divulgadas pelo SIN de PMT, mostrando essa vistoria à escola maçona, a subida do bairro da Tijuca. Lembrando que essa obra está parada há dois anos. Se arrastando há dois anos essa obra. Agora, o síndico PMT lembra que foi buscar a verdade sobre o assunto e apurou que a obra foi suspensa e depois voltou devido a um pagamento que não havia sido realizado e lembra que mostra, olha só, como ainda tem coisa para ser feita na escola. Dois anos de obra, a gente vê, como se diz no popular, ainda está no osso. Olha só as paredes da escola aí no bairro da Tijuca. O síndico PMT também destaca que a escola, por conta dessa triste situação, perdeu aproximadamente 120 alunos e também o EJA, que fazia a alfabetização de adultos. Hoje, uma parte dos alunos está no EPEM e a outra parte na escola Paulo Freire. Está aí a denúncia do síndico PMT, repercutindo essa publicação do Diário de Tresópolis. Ele, logo depois, nas redes sociais, depois de toda essa discussão, esse bafafá, o prefeito Vinícius Clausen esteve no local e gravou um vídeo para as suas redes sociais lá na escola Lino Oronha. Estou aqui com o nosso secretário de fiscalização de obras, Luiz Claudio, junto com o Jorge Carregado da E-Constru e alguns colaboradores da construtora também, fazendo uma vistoria nas obras aqui da escola Maçom Lino Oronha, que fica aqui na prefeitura de Sebastião Teixeira. A previsão de entrega dessa obra é daqui a 150 dias. Acabamos de entender as demandas. Enfim, ver toda a parte aqui de refeitórios, de quadra, cobertas, salas, a infraestrutura necessária para vencermos essa tão esperada reforma da escola Maçom Lino Oronha que, se Deus quiser, daqui a 150 dias será entregue à população. Eu já recebi algumas mães em meu gabinete, mães de alunos da Maçom Lino Oronha que me passaram as preocupações de estarem com seus filhos em outras unidades, mas eu quero falar aqui para todas as mães que estamos trabalhando para entregar a nova Maçom Lino Oronha para todos vocês. Pra cima, Tere. A previsão é que a escola seja devolvida à comunidade escolar somente no mês de julho. A Guarda Civil Municipal realizou nesta quarta-feira a pintura de novas faixas para pedestres na região central do município. A primeira ação foi realizada na Avenida Lúcio Meira em frente a um supermercado famoso, um antigo parquinho onde havia uma grande demanda, um grande pedido de pessoas que atravessam do supermercado para esse ponto de ônibus o ponto de ônibus para o supermercado e por diversas vezes, inclusive, registramos acidentes principalmente envolvendo pessoas idosas nesse local. Além da faixa de pedestre, que é uma faixa diferente, termoplástica foi pintado, você viu, um pouco mais acima o sonorizador, que o motorista vem, o carro passa ele vai percebendo, recebendo um alerta quando o carro passa, que precisa reduzir a velocidade porque há um ponto de travessia. Além desse trecho aí da Avenida Lúcio Meira recebemos informação que o mesmo tipo de faixa será pintada aqui no início da Rua Djalma Monteiro. Vamos agora ao quadro Diário Comunidade um pedido de ajuda que vem lá do Jardim Meldon recebemos aqui algumas imagens através do nosso WhatsApp 2742 9977 dessa rua, não é mais que tem nome de servidão mas é uma rua, Servidão Vardelino da Rosa Rocha no Jardim Meldon o acesso dela, a entrada dela é um ponto muito íngreme os veículos têm muita dificuldade de subir em condições normais no período de chuva fica ainda mais complicado o coleta de lixo não passa a entrega não ocorre e os moradores há meses, há anos fazem apelos à prefeitura e agora nesse período de chuva a situação ficou ainda mais complicada houve inclusive pequenos escorregamentos de terra deixando o acesso ainda mais difícil na Servidão Vardelino da Rocha só tem uma rosinha sem saída só tem esse caminho para quem está de carro para o caminhão, para a entrega, para a coleta de lixo e para quem usa o serviço de transporte coletivo tem que passar pela rua de cima do Jardim Meldon e depois descer uma escadaria para chegar ali a Servidão Vardelino da Rosa então atenção prefeitura, Secretaria de Obras e Serviços Públicos há muito tempo o pessoal lá do Jardim Meldon aguarda uma intervenção nesse local Nesta quarta-feira o governo municipal anunciou uma parceria com a Caixa Econômica Federal para a utilização de verba pública que vem através de uma emenda do deputado federal Hugo Leal para a reforma do ginásio Pedrão do ginásio poliesportivo Pedro Raj Jaro o prefeito Vinícius Clausen também utilizou as suas redes sociais para divulgar um vídeo no local Excelente dia Terezópolis estou aqui com o Leandro nosso gerente da Caixa Econômica de Terezópolis com o André o executivo geral que cuida dessa parte de convênios e relações institucionais com o governo junto aqui com o nosso Lucas Pacheco secretário de governo interino no esporte e o Zeca que é um grande servidor da Secretaria de Esporte estamos no Pedrão na casa do esporte teresopolitano assinando um convênio não é isso André? de uma emenda parlamentar do deputado Hugo Leal que no ano passado sinalizou essa grande oferta essa grande proposta de reestruturação do nosso Pedrão e estamos aqui assinando esse convênio que vai nos permitir agora finalizar o projeto apresentar esse projeto à Caixa a Caixa vai fazer uma análise e tão breve nós vamos partir para a licitação contratar uma empresa e começar a transformação e revitalização da casa do esporte teresopolitano quero aqui agradecer a Caixa Econômica agradecer ao nosso querido deputado Hugo Leal e vamos para cima Teresópolis em transformação o esporte é um grande caminho realmente para a mudança de qualidade de vida da sociedade de um modo geral e aqui na cidade temos aí atletas se destacando em diversos esportes em uma área mais adequada uma área com mais uma área mais moderna inclusive esse é o projeto que previsto para o Pedrão é fundamental para que esses atletas possam aí depois alcançar espaços aí conquistas maiores tem jiu-jitsu tem capoeira capoeira tem atletas de locais aí dando aula na Europa há anos e o jiu-jitsu local tem atletas nos Estados Unidos na Europa tem no Oriente Médio entre outros esportes aí onde os teresopolitanos são destaque esperamos que realmente venham esses e outros recursos aí porque é melhor a gente dar notícia aqui de um jovem teresopolitano que brilha no esporte do que esse retrato diário de tantos jovens aí se perdendo aí se envolvendo com tráfico de drogas e outros delitos fechando esse boletim informativo com uma imagem muito legal mais uma do acervo aí para a memória do Vanderlei Pérez né olha só que foto legal que foto impressionante talvez você não saiba né quem é teresopolitano de verdade sabe que a gente já teve acesso por linha férrea pelo trem e hoje o Vanderlei resgatou essa imagem aí muito legal ele tinha essa foto essa imagem em cartão postal e agora conseguiu a foto original com mais qualidade mostrando aí o registro é um registro único de três composições de cremalheira em uma parada ali na subida da serra aquele trechinho de estrada hoje essas máquinas subiam e desciam a montanha com um ou dois vagões que vem em composição única puxada por outra máquina de plano desde Piedade até Guapimirim né informa Vanderlei destacando aí que era uma aventura viajar para Teresópolis e era mesmo né subir de trem essa serra espetacular inclusive na história do montanhismo aí nos primórdios do montanhismo quando os montanhistas vinham do Rio de Janeiro aí para escalar o Dedo de Deus escalavrado e outras montanhas aí que tem acesso pela Rio Teresópolis como não havia parada né ah não vou parar o trem aqui para você descer não dá o trem só parava no bairro do alto ou seja teriam que voltar uma distância muito grande os montanhistas pulavam do trem isso mesmo jogavam a mochila em um local mais tranquilo né um capimzinho mais tranquilo para pular jogavam a mochila e depois saltavam do trem para poder escalar essas montanhas aí as margens da Rio Teresópolis né você pode acessar a página do Vanderlei aí no Facebook que tem essa e outras imagens aí de históricas não só de Teresópolis mas de toda a região que tem ligação aqui com o nosso município essas e outras notícias você vê em nosso site que é o netdiario.com.br se houver qualquer novidade atualização antes de um próximo boletim informativo tem também a Barrinha de Notícias e as nossas redes sociais que são o Facebook e o Instagram você vê imediatamente ali essa chamada e para você que acompanha nosso trabalho aí pelo YouTube não deixe de se inscrever em nosso canal clique lá no sininho e fique sempre bem informado até breve